Ó, gente, a Fernanda tá levando, na verdade, o Sansão pra filha, né, Fernanda? Isso. Mas aí, como tudo ela testa antes pra filha, ela tá testando o óleo porque ela já tinha lavado o cabelo ontem, né, Fê? Isso. E ela vai ver se cuida dessas questões de frio, sabe, do cabelo. Vamos passar e ver o resultado? Vamos lá. Olha, o que é interessante do produto é o cheiro, né, Fernanda? O que você achou do cheiro? Muito fresquinho. E ele é feito de tangerina, gente, é feito de abacate e muitos outros ingredientes. Ele é 100% natural, né, é um dos produtos da linha Capilar Sansão, olha, que são dois shampoos que você intercala, que você pode, inclusive, lavar seco, tem noção? E a máscara, que é uma benção, assim, ela realmente é muito bacana. Tem, inclusive, sal palmito, que é algo caríssimo que a gente colocou na fórmula pra realmente dar um efeito muito legal no cabelo. Bom, tem mais de 70 ingredientes, né? Olha, Fernanda já passou e olha, cadê o frisco que tava aqui? Pois é, depois ela avisa a gente se realmente se manteve durante algumas horas. Ela tá feliz até porque ela gosta da benção, né, Fernanda? Muito. Ela gosta muito. Ela usa, por exemplo, o benção limpeza, não é, Fê? Isso. Não fico sem. E causa um efeito bacana na casa? O que você acha? Uma leveza no ar, harmonizado, muito gostoso. É, ela tá levando limiar, inclusive presente da benção, porque, afinal, é uma cliente muito diferenciada, trouxe até óleos essenciais pra gente, né, pesquisa pra gente, né, Fê? Isso aí. E, ó, ela tem o Mata Atlântica, que ela já levou, que é um jardimzinho. Os cheiros da terra, ela sentiu os aromas de um por um hoje. O que você achou, Fê? São bem diferenciados e muito contato com a natureza mesmo. Parece que a gente tá numa floresta, assim. E mexe com o íntimo, não é? Mexe com o coração, né? A gente sente alguma coisa mais leve, né? Sim, alguns mais intrigantes, outros que deixam a gente mais calmo, um frescor. E, ó, a Fê usa muito o esfoliante, né, Fê? Isso. No rosto, no corpo e geral. E você indica ele pra usar mais a seco mesmo, e não no banho, né? É, algum dia eu usei no banho e não faz o mesmo efeito. Pois é, a seco é mais interessante porque eu acho que força mais a pele, né? Então, consequentemente, renova a pele. Você tinha uns cravinhos no rosto, melhoraram muito, não foi? Isso. E a pele fica mais viçosa com esses dois produtos? Bem mais macia, mais natural, um brilho natural no rosto. Olha, o renovador, ela tem também, e você tem que espalhar bem. É um produto que você deixa na pele e recupera a pele, melhora a pele. Você, inclusive, fez uma amiga, uma parente que testou também? Minha irmã. E o que ela achou? Ela gostou? Ela adorou. Foi? Quase pegou metade do meu ir embora. Essa irmã... Não pode nem vir daqui. Tem que vir aqui. Essa irmã é muito sapeca, muito sapeca. Mas é isso, gente. É Bensão Terapia e, olha, o Sansão, que é maravilhoso, os cheiros da terra que você viu, são produtos incríveis, logo mais novidades. É a Bensão Brasil sempre expandindo. E querendo o Sansão, o cabelo que tem poder? Peça pra gente no Bensão Delivery, 11-988-14-8045. Olha, alguns prontos aqui esperando por você. Essa turma que é aí pra sua casa fazer bonito no seu banheiro, ok? E, Fernanda, o que é que o óleo faz também, que você tá usando aí agora no espelho? Com calma. Tem o efeito do óleo finalizador, óleo de argã, tira o frizz e fica super macio. Ah, é. O óleo de argã é um dos ingredientes que a gente usa aí, mas é um de muitos, entendeu? E o que é que você achou do resultado nas pontas dos teus cabelos? Macio, sem frizz e bem desembaraçado. Ah, que legal. Eu tenho um das duplas, então tá bem desembaraçado. E é efeito bem imediato, né? É, total. E, Fê, você cheirou ele, né? O que você achou do aroma dele? Muito fresquinho. Não é cheiro forte, não mistura com perfume ou shampoo, bem agradável. Ah, que legal.